Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom dia pra você, meu irmão, bom dia pra você, minha irmã. E nós estamos aqui pra mais um dia de oração, hein? 19º dia dessa campanha de Daniel e nós temos o objetivo de chegar ao 21º, ou seja, 21 dias de oração. Então, orando três vezes ao dia e invocando a glória de Deus. Você quer fazer essa campanha desde o primeiro vídeo, desde o início? É muito fácil. É só você acessar o primeiro link nas descrições aqui, porque é a playlist dessa campanha. Você vai encontrar todos os vídeos que antecederam a esse, tá bom? E você achando aí, clica no link que você vai ser redirecionado a encontrar todos esses vídeos. Também eu peço a você que já se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? E ao se inscrever aí no canal, você ativa o sininho, que são as notificações, pra você ser notificado das próximas orações, dos próximos vídeos, das próximas campanhas que nós estaremos fazendo aqui. Porque aqui a gente não para, é uma campanha atrás da outra, porque são grandes os milagres que Deus tem feito na nossa vida, através dessa instrumentalidade de oração. Então, venha fazer parte dessa rede de intercessão, de oração, né? Que tá mobilizando aí o mundo todo. São pessoas do mundo todo conectadas aqui conosco, certo? E eu vou pedir a você também, que além de se inscrever e ativar o sininho, que você marque o seu gostei. Que é um joinha que tem aqui embaixo, né? É como se fosse a curtida. Curta aí esse vídeo neste momento, tá? Deixa o seu like aí, porque nós iremos pro momento de oração agora. Às vezes as pessoas se esquecem e deixam pra marcar o gostei só depois. Então faça isso agora. Porque nós vamos entrar na presença de Deus e buscar é Ele aqui. Invocar Ele aqui. E a glória dEle há de se revelar na nossa vida. Você crê? Então vamos orar ao Senhor. Repita assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu me coloco na Tua presença. Pra mais esse dia, Pai, de invocar a glória do Senhor. O poder, a unção. Venha. Venha sobre mim agora. Aquele poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Estou aqui para invocar o poder do Deus descrito em Lucas 1,37. Que para Ele não há nada impossível. Senhor Jesus, a Tua palavra diz também, em Hebreus 4,16. Que devemos chegar diante do trono da graça, com confiança, crendo o Senhor. Tendo a fé que o Senhor pode nos socorrer. E nós estamos aqui. Eu me coloco aqui. Diante do trono. Pela fé. Em Espírito. Estou aqui. Diante de Ti. Ó Rei da Glória. Para te pedir. Libera agora. Libera sobre mim, neste momento. O rio de fogo. Aquele mesmo rio de fogo. Que o Daniel. O profeta Daniel viu. Em Daniel capítulo 7. Versículo 9 e 10. Ele viu. O rio de fogo. Que manava. Diante de Ti. Libera esse rio de fogo. E comece a queimar. Porque. Este fogo. É o fogo abrasador. E fogo queima. Fogo refina. Fogo purifica. Então traz neste momento. A Tua glória Senhor. Em forma deste fogo. Comece a queimar. Agora. Comece a liberar Senhor. Este rio de fogo. Para queimar. Todas as doenças. E enfermidades. Que está na minha pele. Na minha carne. No meu sangue. No meu organismo. Nos meus nervos. Nas minhas juntas. Articulações. Que esse fogo. Entre dentro dos meus ossos. E queime agora. Todas as doenças. Vírus. Bactéria. Alergias. Doenças psicológicas. Psicosomáticas. Câncer. E toda e qualquer. Doença. Degenerativa. Doenças raras. Eu declaro agora. Que este rio de fogo. Venha. Sobre mim. Vem. E que este rio de fogo. Venha. Para queimar também. E destruir da minha vida. A miséria. A pobreza. Esse demônio. Que atrai as dívidas. Não deixa eu sair. Das dívidas. Que traz a falência. Que quer me ver na pobreza. Na miséria. Esse mal. Que se estabeleceu. Em torno das circunstâncias. Da minha vida financeira. E eu não consigo ter o sucesso. Eu não consigo romper. Eu não consigo sair. Desta situação difícil. Queima agora. Queima. Libera. Libera esse rio de fogo. Libera Senhor. E vai queimando. Queimando também. Toda confusão. Contenda. Traição. Prostituição. Adutério. Violência. Física. Verbal. Tudo que faz. Com que a minha vida. Amorosa. Sentimental. Seja um fracasso. São mágoas. Decepções. Frustrações. Separações. Rompimentos. E eu não quero mais viver isso. Chega. Então libera Senhor. Este rio de fogo. E vai queimando. Todo mal. Toda força maligna. Libera esse rio Senhor. Este rio de fogo. Queima todos os demônios. Que atua na minha vida amorosa. Vai liberando fogo. Vai liberando esse rio Senhor. Vai me levando a este rio de fogo. E vai neste momento. Estendendo. Este fogo. Este rio de fogo. Que ele vá. Até os meus familiares. Até as pessoas que eu tenho apresentado nessa campanha. Em outras campanhas também. Vai de encontro a essas pessoas agora. E vai queimando. E vai queimando. Queimando o Senhor. Queimando. Toda maldição. Amarração. Vícios. Enfermidades. Doenças. Problemas do casamento. Separação. Confusão. Confusão nessa família. Ciúmes. Inveja. Pessoas. Da minha família. Que são de sangue. Que não conversa mais com o outro. Por causa de rixas. Brigas. Eu declaro agora. Que todo o mal. Toda essa força maligna. Que sustenta a idolatria. A feitiçaria. E todas essas coisas. Essas coisas malignas. Que vem para prejudicar. A família. Queima. Queima. Queima Senhor. E libera. Sobre a minha vida. Este rio de fogo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus aí querido. Glória a Deus querida. Pois bem. Ezequiel. Quando ele estava. Oh. Ezequiel. Ezequiel também né. Mas Daniel. Como Joel também. Isaías. Foram homens que viram. Né. Aí. A revelação do trono. Viram Deus. Joel disse que. Na frente do Senhor. Vai um. Na frente de Deus. Vai um fogo abrasador. Né. Ezequiel. Quando ele olha. Ele tem a visão. Ele vê também. E Daniel né. Que é o. O personagem. Da campanha. Nossa aqui. Ele vai descrever. No capítulo 7. No versículo 9. E 10. Dizendo o seguinte. E eu. Continuei olhando. Até que foram postos tronos. E um ancião de dias. Se assentou. A sua veste. Era branca como a neve. E o cabelo da sua cabeça. Como a limpa lã. O seu trono. Chamas de fogo. E as rodas dele. Fogo ardente. Aí o rio de fogo. É aqui no versículo 10. E um rio de fogo. Manava. E saia. Diante dele. Milhares. De milhares. Ocevia. E milhões. De milhões. Estavam diante dele. Assentou-se. O juiz. E abriram-se. Os livros. Você percebe que. São as mesmas revelações. São as mesmas visões. Que também. João na ilha de Pátimo. Vai ter. E aí. Sempre um. Vai acrescentar. Uma característica. Que outro. Não vai dizer. Outro. Vai ocultar. Mas eles vão dando aí. Uma revelação. De como que é. O mundo espiritual. Então. Imagina esse rio de fogo. Né. Esse rio de fogo. O salmo. O salmo 97. Fala sobre isso. Que diante. Do trono de Deus. Vai um fogo. Que vai consumindo. Vai abrazando. Os inimigos. Então. Este rio de fogo. É que foi ativado. Nesta manhã. Que vai continuar. Na sua vida. Queimando. Todo mal. E eu vou pedir aqui. A Deus. Que continue. Durante. Esse propósito. Durante. Essa campanha. E até mesmo. Quando finalizarmos. Essa campanha. De Daniel. Que esse rio. Continue. A queimar. Para libertar. Você. De tudo mal. O fogo. Já falamos. Aqui. Nessa campanha. Que também. É um dos símbolos. Da glória de Deus. Né. A glória de Deus. Tudo se manifesta. Relâmpagos. Fogo. Trovões. Né. A gente vê. Todos esses elementos. Aí. Que são. Comparado. A glória de Deus. Um feixe de luz. Uma explosão. De luz. Né. Então. Sempre. Você vai ver. A glória de Deus. Relacionada. Esses elementos. Aí. Certo. Vai ver. Como um rio de águas. Que a Zequiel viu. Então. Tudo isso. São manifestações. Da glória de Deus. E essa glória de Deus. Vai vir agora. Sobre você. Eu vou orar. E vai vir como fogo. Vai queimar. Então. Você que está aí. Sofrendo com a doença. Com a enfermidade. Se você pode colocar a mão. Onde está a enfermidade. Você vai colocar. Ah. Eu tenho um monte de enfermidade. Eu precisava de dez mãos. Então. Você vai colocar. Simplesmente. A mão. No seu coração. E o fogo. Vai pegar. Em todos os pontos. De dor. De inflamação. De infecção. Vai passear nos nervos. No cérebro. Vai vir sobre você. Todo este rio de fogo. Você vai ser inudado. Inudada. Por esse. Esse. Fogo do céu. Esse fogo de Deus. Para queimar todo o mal. E eu vou pedir a Deus. Que queime toda a enfermidade. Doença. Fençaria. Amarração. Toda essa força do mal. Amém. É forte. É de Deus. Essa campanha. É de Deus. Para mim. Para você. Né. As pessoas devem pensar. O pastor não é abençoado. Porque ele só ora pelas pessoas. Pelo contrário. Irmão. Eu sou um dos primeiros. A ser abençoado. Porque Deus gera primeiro. Dentro de mim. Para mim. Passar para vocês. Então. Eu sou o primeiro abençoado. Existe a lei dos despojos. Né. Também. Que quando o Davi saiu para a guerra. Junto com outros. Com uma galera de soldados. Ficaram um bocado de gente no acampamento. Cuidando das coisas. Comida. Lavando as roupas. Cuidando ali da administração. Eles ganharam a guerra. Quando voltaram. Que foram repartir os despojos. Alguns se levantaram e disseram. Não. Mas eles não fizeram nada. Eles não foram para a batalha. Eles não foram para a linha de frente. Eles ficaram só aqui. Arrumando tenda. Cozinhando. Eles não tem direito. Ao que nós temos direito também. E Davi disse. Não. Pelo contrário. Por mais que eles não foram para a linha de frente. Por mais que eles não se entregaram. Ali. Na linha de frente. Eles estão aqui na guerra. Tanto. Como nós. Então. Mesmo. Tanto de riqueza. O mesmo direito que nós temos. Eles também tem. Então. É assim. Que funciona o mundo espiritual. É a lei dos despojos. Tanto aquele que está na linha de frente. Como aquele que vai estar ali. Só auxiliando. O irmãozinho fala. Não. Eu só lavo a igreja. Eu só limpo a igreja. Não. Eu só arrumo uma coisa aqui. Outra. Levo um irmão. Trago para o culto. Dão uma carona. Tudo isso. Irmão. Você recebe galardões. Recompensas de Deus. Amém? Então. Eu vou orar agora. Coloque a sua mão aí. Onde você sente a dor. Se você só tem um lugar de dor. Só uma enfermidade. Se não. Você coloca a mão no coração. E todos vocês que vão pedir. Estão pedindo por outras áreas da vida. Eu quero que você coloque também a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos aí. Deus nesse momento. Pai. Eu ativo agora. Esse rio de fogo. No espírito dessas pessoas agora. E que essa unção venha. Pai. Para queimar. Queimar. E traga sinais físicos. Senhor. Que essa pessoa possa sentir os sinais físicos da manifestação da glória do Senhor em forma de fogo. Então que esses sinais físicos venham agora. Queimando aonde essa pessoa sente dor. O ponto que está dolorido. O ponto que está inflamado. Infeccionado. Está quebrado. O lugar aonde está a doença. Em que órgão que for. Que estiver. Se está nos rins. Vai queimar nos rins. No pulmão. No coração. No pâncreas. Para curar a diabetes. Vai tocar Senhor. Aonde está a enfermidade. Se for nos nervos. Vai queimar nos nervos agora. Começa a queimar. Já vai liberando Senhor. Esse fogo. Para curar. Cura Senhor. Cura Espírito Santo. Cura agora. Queimando agora. Essa doença. Esta enfermidade. Pois nós amaldiçoamos ela agora. Solta. Sai dos nervos. Vai queimando. Está juntas. Articulações. Agora Senhor. Envie esse fogo também. Para outro plano. Para o plano espiritual agora. E vai queimando. Os demônios de enfermidade. Que sustenta essa doença. Que se alimenta por essa doença. Na vida dessa pessoa. Que gera Pai. Todas essas dores. Todas essas enfermidades e doenças. Vai queimando eles também. Até eles não aguentarem mais. E sair. Queimando. Libera. Libera rio. Libera o rio. Libera o rio de fogo agora. Queimando. Queimando. Queima. Queima. Que essa dor desapareça agora. Vai queimando. Nódulos. Cistos. Caroço. Mioma. Queimando. Até não sobra nada. Queima Senhor. Para fazer sumir agora o tumor. O câncer. O vírus. A bactéria. A alergia. Vai queimando agora. A fibromialgia. O lúpus. A esclerose. Esclerose múltipla. Vai queimando agora. Essa doença degenerativa. Satânica. Maligna. Queimando. Queimando Senhor. Vai queimando agora. Toda doença rara Pai. Toda síndrome rara Espírito Santo. Vai queimando as doenças psicológicas. Vai queimando agora. Todo este mal. Continua queimando Senhor. E essa pessoa que está aí. Citando o nome da doença. Falando o nome. Cura agora Senhor. Que essa hérnia de disco desapareça. Bico de papagaio. Desgaste. Toca Senhor. E vai curando agora. Curando. Curando. Pai. Enquanto o Senhor vai curando. Vai liberando mais fogo agora Senhor. Para queimar toda a obra de fenteçaria. Bruxaria. Trabalho feito para a vida sentimental. Para virar a mente do esposo. Para virar a mente da esposa. Para trazer a separação. Divócio. Deste casamento. Deste namoro. Deste noivado. Tudo que foi feito. Foi entregue às pombagiras da vida. Queima elas agora. Queima. Libera fogo. Libera. Libera fogo Senhor. Queimando. Queima. Tudo mal. Queima também os espíritos das encruzilhadas. Que são os trancarruas. Queima agora. Esses demônios que bloqueiam a finança. Que trava os caminhos. Que impede o sucesso financeiro. Vai queimando. Queimando também. Solta. Solta a contabilidade. Solta a empresa. Solta a porta de trabalho. Solta o benefício. Solta a aposentadoria. A causa na justiça. Solta tudo agora. Vai embora. Vai embora. Queimando. Queima. Libera-se. E libera sobre a família também Senhor. Cada pessoa que esse irmão ou essa irmã está colocando diante de ti. Libera fogo. E queima. Todo mal. Para que um dia essa pessoa possa dizer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Libera o rio de fogo. Agora. Agora. Libera Senhor. Queima. Queima. Totalmente. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então irmão. Se você não marcou o joinha. Que eu gostei. Marquei agora. Tá bom. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Com todas as pessoas. E nos ajude aí sempre. Né. Divulgando os vídeos. Mandando para outras pessoas. Glória a Deus pela vida daqueles que receberam milagres. Você pode pegar o nosso número do WhatsApp. E enviar o seu testemunho para nós. Tá bom. Eu vou esperar você então até. Três horas da tarde. Tá bom. Que Deus abençoe você. Abençoe a sua vida e a sua família. Um forte abraço. E um beijo no seu coração. Amém.